Eu tô exatamente aqui na área da 44, onde já foi, está lá da área azul. Vou mostrar pra vocês, inclusive aqui no chão, as vagas estão já demarcadas, né? Pra justamente quem chegar e estacionar até aqui. A gente tem também as placas que estão orientando os motoristas, que é obrigatório o uso do cartão. Serão 10 pontos de venda no total, tá? A fiscalização desses locais aqui começa a partir de hoje. Aqui também na minha frente, olha só, tem muitos agentes já da SMT, da SMM, todo mundo já posicionado aqui pra começar a fiscalização. A venda dos bilhetes começou a ser feita ontem, né? A partir de ontem. Então, a área azul vai funcionar todos os dias da semana, ou seja, de domingo a domingo, das 7 horas da manhã até as 19 horas. O custo é R$ 1,50 pra uma hora de permanência e de R$ 2,50 pelo período de duas horas. Detalhe, o limite de tempo é de no máximo duas horas por carro, justamente pra ficar mais fácil pra quem precisa vir até a região aqui de carro. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é justamente garantir fluidez ao trânsito, tanto pro trabalhador, quanto também pra aqueles que vão às compras, né? Portanto, a área azul vai ajudar nessa democratização aqui do estacionamento. A gente segue acompanhando, Onayara, porque a fiscalização vai começar daqui a pouquinho, tá? Ainda não está funcionando a fiscalização, mas vão começar daqui a pouquinho. E quem vier é só procurar essas vagas, procurar também a placa aqui, né, que tá dizendo, a área azul. Tá informando tudinho direitinho, ó. Tempo máximo duas horas, todos os dias, das 7 horas da manhã até as 19 horas. Tem também as vagas para o táxi rotativo, né? São vagas rotativas para táxi. Então, eles conseguem vir e tem aqui o lugarzinho pra eles pararem.